Ô, Fabiola, aquele ator, o Bruno Gissoni, que vai ser papai e deu uma puladinha de cerca, ele foi perdoado pela namorada grávida? Olha, tudo indica que sim, tudo indica que sim. Eles falam que não voltaram, mas vivem, não se desgrudam os dois, hein? Não sei se é porque ela tá grávida, ele tá dando uma força lá. Eu sei que eles estão sempre juntos aí, inclusive, agora nesse, no fim de semana, eles foram visitar, os dois foram juntos visitar o pai dele. Eu acho que pode ser que seja um relacionamento liberal, viu? Porque outro dia ele foi fotografado com outra moça, dando beijo numa outra moça, ela nem ligou, então eu acho que é relacionamento aberto, né? Mas não, era beijo técnico. Não era técnico, não. Olha lá, o momento que ele foi flagrado com outra moça e a namorada grávida. Beijo técnico, a garota falou pra ela assim, como é que você beija na novela? Não, não é técnico, pai, ele foi mostrar, né? Vem cá, vamos mostrar como é que você beija na novela. Beijo técnico. Ah, não tem problema nenhum mostrar, né? Por isso que eu acho que é um relacionamento liberal, um relacionamento aberto. Tá aí, como ele chama? Bruno Gissoni. E ela é Iana Lavigne. Ah, ela é atriz também, né? É, os dois são atores. Olha lá, agora tá tudo bem. Bom, eles precisam fazer um bom papel aí pras crianças, né? Pro bebê que vai nascer, pra ser um bom pai, uma boa mãe. Se eles vão ficar juntos ou não, aí é outros 500. É verdade, né? Aí são outros 500. Porque criança não tem culpa de nada. É.